O Resistência, além de fazer essa atuação onde havia violação aos direitos humanos, fazer presença, dirigiu também o jornal, o jornal Resistência. E, através do jornal Resistência, nós podemos até hoje estar acompanhando como a história do povo paraense, a resistência a esses movimentos como tem sido de uma riqueza muito grande. Queria estar dizendo também, já que eu entrei no jornal Resistência, que naquela época também existiam outros jornais. O jornal Tribuna da Luta Operária. Aliás, eu fui uma das tribuneiras, e uma das tribuneiras que mais vendia o jornal. E era assim, com base mesmo de olho, que podia haver uma perseguição, porque nas bancas que nós colocávamos o jornal, muitas das vezes uma bomba era detonada ali naquelas bancas. E eu me lembro que eu fiz um tipo assim de um mural, para exatamente botar as manchetes principais do jornal, que primeiro era semanal, depois quinzenal, e colocava, nessa época eu morava em Castanhal ainda, não aqui em Belém. E Castanhal é uma cidade aqui próximo. E colocava, eu três vezes na semana, um dia eu ia para a própria rodoviária, outro dia eu ia para uma fronte da Cata que tem lá, e outro dia eu ia para a feira. Por quê? O jornal precisava de chegar na mão dos trabalhadores. Porque o jornal acabava desenhando o que acontecia no Brasil, do ponto de vista do movimento popular, e como se organizava a população, os trabalhadores, as mulheres, a juventude, para fazer essa mudança no país. Então eu fui uma tribuneira que vendia muito jornal. Mas esse jornal tinha sede aqui, tinha sede aqui em Belém. E a sede de Belém foi visitada pela polícia política, e foi uma ocasião que prenderam tanto o meu ex-companheiro, Marcos Panzera, como também o nosso saudoso Neuto Miranda. E foi uma prisão arbitrária. Paulo Fonteles, na época advogado, buscou logo acionar para as providências que precisariam ser tomadas. Uma prisão arbitrária, porque já nós estávamos numa década de quase chegando em 1985, 1984. Quero dizer também que os tribuneiros, e eu dentro, entre eles também, na época que nós começamos todo esse movimento da década de 1980, tivemos pessoas que se infiltravam, e isso não acontecia, acontecia em todas as organizações, como foi o caso da Rússia, que se infiltravam entre nós para adquirir informações, para manter a ação política da polícia. E essa prisão foi fruto, inclusive, de uma ação dessa loira, que era a Rússia, como nós conhecíamos ela. Quero dizer também que, entre os focos de resistência que tinha aqui no estado do Pará, e em especial em Belém, deveríamos estar destacando aqui o papel do sindicalista, em especial no sindicato dos trabalhadores da construção civil, o companheiro Moacir Martins, que hoje está cometido de ranceníase, e acho um absurdo não ter um tratamento melhor dessa questão toda. Mas era ali que nós ficávamos vigilantes, porque fazíamos as reuniões, mas sabíamos das perseguições que haviam. E quero, para finalizar, já que meu tempo já está terminando, dizer o seguinte, que também na cultura, aqui no estado do Pará, nós precisamos buscar mais informações com o grupo de teatro Vivência, que teve uma atuação importante e efetiva, fazendo apresentações na rua com a população, onde uma das importantes apresentações deles, o Paulo Fonteles deve lembrar que era muito criança, a greve dos animais, Jesus, liberdade latina. Então, eu sei que eu aqui só falei muito pontualmente cada uma das questões, em que, em todas elas, por conta da minha atuação, eu tive uma participação nesse movimento como um todo. E vejo, essa movimentação que está acontecendo, a instalação da Comissão Verdade, que já foi, inclusive, iniciado esse certo embrião, com o doutor Egídio, com o próprio Paulo Fonteles, deverá nos trazer, que foi assassinado em 64, estou falando do Manel Soares, em 66, estou falando do Eiraldo Freire, em 70, do Joaquim Alencar Seixas, que foi preso junto com o filho Ivan, em 71, estou falando de uma mulher que estava grávida, que é exatamente a Miriam Lopes Verbena, professora grávida de oito meses, que nasceu em Irituia, e que até hoje não se sabe muito sobre ela. Estou falando também de muitos e muitos guerrilheiros, de muitos e muitos camponeses, que atuaram ali nas águas e nas praias e nas matas daquela área do Bico do Papagaio, Goiás, hoje não é mais Goiás, Tocantins, Maranhão e o Pará. Estou falando da força do povo brasileiro e do povo paraense, para que nós possamos realmente conhecer toda a nossa história e cada vez mais sermos dignos do que estamos construindo. Muito obrigada. 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 Obrigada.